E o Conselho Municipal de Saúde aprovou a transformação das unidades de pronto atendimento de Arassatuba que foram concluídas, mas nunca funcionaram, em unidades básicas de saúde. A diferença é que a manutenção das UBSs é bem mais barata para os cofres municipais do que das UPAs. Quem olha de longe não tem dúvidas do que vê. Um prédio bonito, pronto, pintado, vigiado. Este é o prédio da unidade de pronto atendimento, a UPA. Só que essa estrutura toda, há cerca de seis anos, só ocupa espaço. Um elefante branco que nunca abriu as portas e deixa de fora até hoje quem só consegue olhar de longe. Aqui era para ser o quê? Um ponto socorro. Já foi algum dia? Não. Não abriu. Até agora não foi feito nada ainda aí. O senhor chegou a ver levantar e construir, pintar? Vi tudo, do início. Faz bastante tempo já que está aí parado. É para ser pronto socorro, era para ser, né? Só que até agora não vi nada aí. Arassatuba conta com duas unidades de pronto atendimento. Uma no bairro Morada dos Nobres, zona sul da cidade, e outra no Umuarama. As UPAs partem de um pressuposto. Oferecer atendimento de média complexidade. Isso significa que, quando funcionam, essas unidades são capazes de desafogar as urgências dos hospitais do SUS. E, quando estão paradas, só geram uma agonia. Esse prédio parado é uma angústia para nós. A gente vê esse prédio, ele dá, digamos assim, ele dá mais trabalho, né? Ele proporciona mais trabalho para nós parado do que funcionando. Porque demanda várias situações para que ele seja mantido com cuidado aqui. O Conselho Municipal de Saúde, em uma decisão urgente, aprovou a transformação de UPAs em UBSs. Essa decisão veio após a autorização do Ministério da Saúde, que no ano passado, permitiu que os municípios readequassem os prédios. Tudo que dependia da administração, tudo que era possível que a administração tinha que ser feito para que isso começasse a funcionar, nós fizemos, né? A administração realizou documentação, encaminhou projetos e o último passo era o ok do Conselho Municipal de Saúde. O ok foi dado, agora é startar para frente, que é os âmbitos estadual e federal. Ainda não há uma data para que essa mudança ocorra. A partir do momento em que foi reconhecida a falta de recursos para bancar o funcionamento e a manutenção das UPAs, a história ganhou um outro capítulo. Mas ainda vai levar mais algum tempo até que os portões estejam abertos e quem precisa de atendimento não esteja do lado de fora esperando.